Cerca de 1.500 alunos da rede estadual de ensino em Ribeirão Preto estão sem transporte escolar. Quem precisa do serviço está fora da sala de aula. Hoje teve protesto. O protesto foi em alto e bom som. Queremos transporte! Queremos transporte! Patrícia tem três filhos que deveriam estar na escola, mas faltou o ônibus. Não está tendo ônibus, né? E eles ficam muito ansiosos para ir para a escola. Aí eles querem ir, mas não tem o ônibus do estadual. Só no bairro Cristo Redentor, cerca de 500 crianças estão sem o transporte para as escolas estaduais, segundo a Associação dos Moradores. Desde janeiro, nós estamos em contato com a empresa e essa foi colocada para nós que estava tudo certo. O transporte iria rodar normalmente. Isso acontece porque o contrato já estava assinado, mas não foi homologado? Não sei se foi por questões de homologação, por questões de valores, entendeu? Se realmente... Porque a gente fica pensando, não tem outras empresas, é sempre a mesma empresa. Não é a primeira vez que nós temos problema com essa empresa. Nós temos problemas de denúncias com a questão do transporte. Então, assim, não sei. Não sabemos. A verdade é que nós não sabemos o que vem acontecendo. Paulo veio com a mãe engrossar o coro do protesto. Queria estar na escola e queria muito estar estudando. A escola que falou que não iria prejudicar no momento, né? Só que, assim, para a gente fica ruim porque atrapalha nos estudos deles, né? Na educação, em hora de ler essas coisas, entendeu? A falta dessas coisas deles. Vitor também está com saudades da escola. Deveria ter começado no dia 3, mas continua esperando o ônibus. Eu queria estar na escola para conhecer as nossas séries, o nosso professor, com quem eu caí, em que sala eu caí, para a gente ir acostumando já. Eu acho que está complicado, né? Porque tiveram dois meses para resolver isso, né? Desde quando acabou as aulas. E agora, no último instante, falar que não tem ônibus, que não vai conseguir renovar o contrato. Avisaram a gente na quarta-feira, as aulas voltou na sexta. Fica complicado, né? Acaba prejudicando quem trabalha, quem também precisa estar levando as crianças. E não só as mães, né? As crianças também, porque são elas que estão perdendo. Não é as mães, são elas que estão perdendo. Ao todo, 1.500 crianças da rede estadual estão sem o transporte em Ribeirão Preto. Os bairros mais prejudicados são a Fazenda da Barra, no Complexo Ribeirão Verde, e o Cristo Redentor. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que as faltas não serão computadas durante esse período, para que as crianças não sejam prejudicadas. Além disso, essa primeira semana é dedicada a atividades de acolhimento dos alunos. Em último caso, ainda segundo a Secretaria, as escolas têm autonomia para fazer programas de reposição das aulas. A Sertran é a empresa responsável pelo transporte. Mas a Associação de Moradores não teve uma posição oficial sobre o assunto. Nós buscamos informações com as pessoas responsáveis, Diretoria de Ensino, Secretaria de Educação. Então, assim, a informação não é de nossa responsabilidade. A Prefeitura fala que não é responsabilidade dela, que agora a questão do transporte foi repassada para o Estado. Mas não acha a pessoa responsável. A maioria dos alunos prejudicados estuda nas escolas Fábio Barreto, Amélia dos Santos e Francisco Bonfim. Na Fábio Barreto, muitos pais esperavam os filhos na saída de carro. Ivana veio buscar o Miguel porque não teve opção. É muito longe e a gente está vindo até de carona. Algumas mães... tem uma mãe que está vindo comigo para pegar os filhos. E tem criança que não está vindo, porque não tem ônibus para trazer até aqui. Ninguém da Sertran ou da Diretoria Regional de Ensino de Ribeirão Preto gravou a entrevista. Segundo a Sertran, o transporte dos alunos da rede estadual é feito por 44 veículos. Tem direito às crianças entre 6 e 12 anos, que residam a mais de 2 quilômetros de distância da escola. Na rede municipal, o transporte fica a cargo da mesma empresa. Mas a circulação está normal. Quando a mãe falou que não haveria transporte, que essas crianças não iriam para a escola, foi frustrante para elas, como tem um relato de mães falando que as crianças começaram a chorar. Então é revoltante. A empresa responsável pelo transporte diz que espera a assinatura do contrato com a Secretaria Estadual para dar início ao trabalho. A Secretaria Estadual disse que o processo de licitação para a contratação do serviço está em andamento. E que, enquanto isso, uma contratação emergencial deve ser feita nesta semana pela Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto. A diretoria de ensino foi procurada também, mas não deu uma data exata para que o transporte seja novamente oferecido.